Eu queria contar pra vocês, eu gosto de entrar no G1 pra ver notícia e fazer piada. E eu vi uma notícia ontem, não sei se vocês viram, que teve uma mulher nas Filipinas que ela foi presa porque ela engoliu, ela atrapalhava no aeroporto e ela engoliu o dinheiro que ela roubou de um passageiro, vocês viram isso? Aí eu fiquei imaginando só se ela for mãe. Falei, nossa, isso é maravilhoso. Ela chega em casa e o filho dela fala assim, mãe, me dá um brinquedo. E ela fala, só se eu cagar dinheiro. E pela primeira vez vai ser verdade. O filho dela, nossa, que grossa, ela não é sério, domingo tá na sua mão. Que viagem, eu comei o dinheiro, vocês viram? Mano, e eu vi, na verdade, a notícia que eu vi é converteiro. Ela falou, ela comeu o equivalente a R$ 1.500. Aí eu falei, porra, R$ 1.500 eu não comeria. Mas era em dólar, é três notinhas só. Falei, roubar eu não roubaria. Mas se for um desafio, eu falo, se você engolir é seu, eu engolo. Quem é que ele engolir é três notinhas, você dobrar direitinho é menor pra um metrazoal. Essa mulher, fiquei com dó, porque imagina que ela se arrepende. Ela fala, vou devolver... Vou devolver em perfeito estado. Aí ela é absolvida do crime de roubo, mas aí ela é presa por lavagem de dinheiro. Não tem jeito. Nossa, eu fiquei viajando nessa notícia, é muito boa. Ela comeu o dinheiro, mano. Esse foi o primeiro caso no mundo que o exame demicional teve exame de fezes. E era pra comprovar a justa causa, tá ligado? Quem me acha?